Bem-vindos ao Semana Alfa, onde, de forma resumida, vamos ver os principais acontecimentos nos próximos dias. Após uma semana onde ficou tudo combinado e nada resolvido com relação ao futuro do governo Lula, os mercados, além de se preocupar com quem será o ministro da Fazenda e qual será o montante do waiver do teto dos gastos, terão poucos, mas importantes indicadores. Será a Semana da Inflação, que será divulgada no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos e na China. Mas a semana começa na segunda-feira sem inflação, mas com o Boletim Focus, no Brasil, com a produção industrial na Alemanha e com o crédito ao consumidor nos Estados Unidos, que também terá os discursos de Sarah Collins, do Fed Boston, e Thomas Barkin, do Fed Richmond. Terça-feira teremos os primeiros números de inflação, com o GPDI no Brasil e com os índices de preço ao produtor e ao consumidor na China. Além deles, teremos as vendas no varejo na zona do euro. Quarta-feira, no Brasil, com a pesquisa mensal do comércio, nas suas versões restrita e ampliada. E com os discursos de John Williams, do Fed Nova York, e novamente de Thomas Barkin, do Fed Richmond. A quinta-feira vai ser o dia mais importante da semana, com o IPCA aqui no Brasil e o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, que também terá o número semanal de pedido de seguro-desemprego e os discursos de Loretta Messer, do Fed Cleveland, e Esther Diorz, do Fed Kansas. Sextou com a pesquisa mensal de serviços no Brasil, com o índice de preço ao consumidor na Alemanha e com a confiança do consumidor da Universidade de Mística. Boa semana a todos e a todas!